Bom dia, meu povo! Tudo bem, pessoal? Bom dia! Acordando para mais um dia de luta, né? Um dia de bênção, um dia de alegria. Oi! Me dei para a roça, se inscreva nesse canal. O que nós fizemos? Às vezes, aquilo que é ruim, Deus transforma em bênção, usando de pedra. Então, o que acontece? A água veio dali, destruiu tudo, porém, mostrou um monte de pedras aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recolhendo essas pedras. Ah, mas e depois? Depois a prefeitura vai vir, vai jogar outro sábio cheio de pedra aqui. Vocês entendem? A gente podia estar só reclamando. Nós estamos aproveitando. Isso aí. O que nós vamos fazer com essas pedras, marido? Fala aí. Nós vamos fazer uma parede de contenção ali embaixo. Isso, então... Nós vamos ter que comprar pedra hoje, que o senhor nos ver a pedra. Isso. E como eu digo para vocês, né? Que eu falo sempre no canal, como a gente mora no alto, tudo é mais difícil para chegar até aqui. Como a gente já tem um recurso no quintal, né? Então, ó, está assim, ó. Vou mostrar aqui. Essa aqui é a estrada. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Olha como está cheia a estrada de água. Isso aqui é só a frente da nossa casa, tá, gente? O resto não está, não. É só esse pedaço que está assim, desde o ciclone. Então, está assim, lotado de água. Então, a água vem lá de cima, lá, ó, ó, vendo a estrada? Vem lá da mina, ela passa lá no canto ali, ó, vem e, tipo assim, como para cá, ó, lá é alto também, então a tendência dela é parar aqui mesmo. Então, a prefeitura já veio, já olhou e ela vai vir fazer o serviço dela, se Deus quiser. Porque não deu. Tem que trazer máquina, saibro, enfim. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, ela vai e entra ali, ó, a água, né, entra aqui. E aí, como da outra vez eles jogaram um monte de pedra, saibro, cascalho, então tem muita pedra. Porque as regiões aqui do Rio Grande do Sul, elas têm muita pedra, aquelas pedra ferram. Mas essa aqui são pedras cascalhadas, né? E aí, nós estamos usando, porque esse aqui vai ser reformado. Esses buracos aqui, ó. Vou entrar aqui no buraco, ó. Ó, está vendo aqui, ó? Aqui é um buraco bem fundo. Fundo mesmo. Aí, a gente está aqui, ó, ajeitando. Esse aqui é o nosso portão de entrada. De entrada de carro, né, no caso. Carro, carroça, enfim. Portão largo. Né? Está maltratado ali por causa da chuva, enfim. Depois a gente vai ajeitar devagar. E aí, a gente está assim, ó. As pedras assim, ó. Principalmente as pedras grandes, a gente está recolhendo tudo. Porque na hora que o carro, o caminhão vier, jogar de novo aqui um saibro para ajeitar essa estrada, nós vamos perder essas pedras aqui. Vai compactar. Aí vai ser ruim, né, para a gente trabalhar. E assim, ó. Se a gente catar, tem muita, muita pedra. Nós já pegamos aqui vários carros de pedra. Nós estamos fazendo a base, o tapando, né, os pés lá da nossa casa, de baixo. Todas com essas pedras, gente. Todas, todas, todas. Às vezes a gente acha assim, nossa, que coisa horrível. Isso aqui, não sei o quê. E ali também, olha que legal que ficou. Nós conseguimos tirar aqueles bambus. Não sei se vocês se lembram. Que nós tínhamos colocado aqui, aquele monte de bambu. Limpamos essa área. Limpamos assim, gente. Tiramos os bambus. Deixamos só a matéria orgânica aqui nesse chão. Mas nós vamos tirar essa matéria orgânica e jogar lá na horta. Tá bom? Toda essa aqui do bambu. Então, está assim, ó. Tá? A água descendo ali. Que eu mostrei para vocês. Lá da... Na estrada, né? Eu saí da frente do meu esposo. Aí está assim. Agora nós estamos aqui. Tá? Mas é gostoso ouvir esse barulho de água, né? É uma maravilha esse barulho de água. Dia e noite. É uma maravilha. Mas enfim. Aí vocês estão vendo aquela bagunça lá ainda. Nós estamos ajeitando devagar. Porque aquilo ali é coisa que a gente usa. Né? Madeiras. Enfim, é o que a gente precisa. Mas aquilo ali vai ser coberto. O coberto já é. Vai ser tapado. E nós vamos acertar direitinho. Para a propriedade ficar bonita, né? A gente quer tudo bonitinho. É falta de tempo. É falta de tempo. Porque a gente quer essa propriedade cuidada. Bem bonito. Mas é isso aí, gente. Olha só. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi. Mudei para a roça. A gente necessita, gente. A gente necessita muito. A gente necessita muito da colaboração de vocês. Aqui está escuro. Acho que aqui vai dar. Mostrando o pé de bergamota para vocês. Poncã da parte de cima. Maravilha. Crença pura, né? Mas é isso aí. Beijos para vocês. Fiquem na paz de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.